Pessoal, depois de dois longos anos de pandemia, a principal atração turística aqui de Jakarta finalmente foi reaberta ao público. Até que enfim, né? Esse é o Monas, o Monumento Nacional. E olha minha máscara caindo aqui, botava-se pra cima. Que é um obelisco muito interessante com um parque imenso em volta. Então hoje vou visitar aqui o Monas e mostrar pra vocês como está sendo a reabertura desse ponto turístico aqui de Jakarta. Vambora! Pessoal, ainda estou perto aqui do portão de entrada, tá bom? Pra cá tem várias coisas vendendo, ó. Tem várias camisas, roupas, lembrança aqui de Jakarta, né? Do Monas em si. E pro lado de cá, tem uma praça de alimentação. Tá vendo? Vende comidas em geral da Indonésia. Tem a pessoa ali que quer aparecer, olha só. Tá rindo da minha cara, mas tudo bem. E é assim, fazer vídeos na Indonésia. As pessoas querem aparecer. Olha pessoal, tem uma camisa da Indonésia, tá vendo? O nome Indonésia, o mapa da Indonésia e as cores da bandeira da Indonésia. Que legal. E vende várias roupas. Eu vou comprar essa daqui, que eu gostei muito. Já tô aqui na parte de dentro, pessoal, onde tem um obelisco, tá vendo? A Torre do Monas, do Monumento Nacional. Tá muito lotado. Olha quanta gente, tá vendo? A torre tá lá no fundo ainda. Comprei duas camisas da Indonésia. Tô muito feliz, olha só. Tá escrito, olha. Indonésia. Não tinha pra ver direito. Duas camisas que tem Indonésia, bem legais. Essa daqui é mais simples e outra com o mapa da Indonésia. Olha que legal o jeito. Tô feliz, cara. Tô feliz porque tava fechado. Eu morei aqui durante três meses e não pude vir. Agora finalmente tá aberto. Jesus. Demorou bastante, mas eu consegui visitar o Monas. Finalmente. Gente, o engraçado é que tem muita gente tirando foto. Olha só, as meninas dando tchauzinho ali, olha. E às vezes eu tô passando e elas veem que eu sou estrangeiro, né? Muita gente pede pra tirar foto comigo. Eu tô tirando foto com todo mundo aqui. E eles não me conhecem do meu canal, de nada. Eles só veem que eu sou estrangeiro e quer tirar foto comigo. É muito engraçado. E que tá bem legal. O parque, ele é bem grande. Com o obelisco lá atrás. Antigamente a gente podia visitar, né? Podia entrar, tem um museu aqui embaixo e lá em cima tem um mirante, né? Dá pra ver a cidade toda. Só que eu acho que tá fechado ainda o museu e o mirante e tá aberto só o parque, tá? Então eu vou mostrar aqui só os arredores do parque. E é isso por hoje. É isso basicamente. Cara, é bem legal esse parque aqui. É muito grande. E isso aqui é bem característico de Jakarta, né? O Monas é a principal atração turística de Jakarta. Então é como se fosse o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, a Torre Eiffel de Paris, o Monas de Jakarta. Isso aí, basicamente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar melhor, hein? Tem o arroz, um suquinho de laranja e o soto daguin, que é uma sopinha de carne. Ó, tem carne, aí tem as cenourinhas, tá vendo? Umas verdurazinhas. Aí a gente pega e mistura com o arroz. É gostosinho. Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi bem curtinho, né? Só quis mostrar a reabertura aqui do Monas, do Monumento Nacional, a maior atração turística de Jakarta. Embora ele não esteja aberto por completo ainda, né? O museu aqui de embaixo e a torre lá de cima, né? O mirante ainda tão fechado, infelizmente. Mas eu fico feliz só de andar aqui pelo parque, tirar uma foto pertinho do Monas, ó. Já tô bem feliz. Galera, não deixa de curtir esse vídeo, tá bom? Dá aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante pra mim. Em breve teremos mais vídeos aqui em Jakarta e em Bali. Sim, galera. Eu já estou morando em Bali, tá bom? Tô só de passagem aqui em Jakarta. Então vai ter muito conteúdo por lá. Fiquem por dentro. Se inscrevam aí, curte, ativem as notificações e até mais. Um beijão pra todo mundo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho